Oceitão? Oceitão? Não, agora você vai ficar com isso aí Gente, a Isabel não sabe brincar de troquinha Vamos lá Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de mãe E filha Pessoal, antes de começar esse vídeo Já deixa muito like E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Se você é novo por aqui Beleza? Gente, lembrando, vamos lá no nosso Instagram Nos acompanhar O link do nosso Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo Ok E também, continuo indicando pra vocês O canal das nossas parceiras Sofia Azevedo, gente O link do canal da Sofia vai estar aqui na descrição do vídeo Vamos lá, se inscrevam no canal da Sofia Comendem lá na comunidade dela Porque os vídeos do comentário estão desativados Mas na comunidade vocês conseguem comentar Hashtag, vim do canal Vida de mãe e filha Daqui no próximo vídeo Que vocês estejam passando aqui na telinha E também, o outro canal é da Tati Meirelli Gente, sim mesmo Vão lá no canal da Tati também Que é parceira aqui no nosso canal Se inscrevam no canal da Tati Comentem Nos vídeos dela já estão ativados os comentários Tá bom? Vão lá e digita assim, ó Hashtag Vim do canal Vida de mãe e filha Daqui no próximo vídeo Vocês estejam passando aqui na telinha Eu vou nos dois canais Pegar os comentários de vocês Beleza? Então vão lá no canal E se inscrevam na Tati Meirelli O link vai estar aqui na descrição do vídeo Mas e hoje é? São dois mil likes Porque eu sei que vocês conseguem Vocês são os melhores Então deixa muito like nesse vídeo Porque assim eu entendo que vocês estão gostando Se tiver pouco like Eu paro de gravar Porque vocês não estão gostando do conteúdo, né gente? Então deixa muito like Beleza? E agora, gente O vídeo que vocês me pediram Isso, me pediram muito pra poder fazer Marlou, se faz vídeo de troquinha Com a Isabela, né? Parte 2 Porque eu fiz a parte 1 E a Isabela chorou Porque perdeu todos os vídeos dela Quem falou que ela gostava de dinheiro? Por causa do dinheiro E lembra que eu não tinha Olha só, eu já tenho bastante Eu também tenho um monte aqui Gente, e lembra que Tipo assim É, que eu falei pra vocês Que tipo assim Eu não tinha nada pra poder trocar Hoje eu tenho pra trocar alguma coisa Então hoje vai ser bem legal Esse vídeo de troquinha E a briga vai estar bem acirrada Porque tem muita coisa Que a Isabela tem ali Que eu tô querendo E tem algumas coisas Que a Isabela também quer Então vamos ver Quem vai conseguir o quê de quem, né? Então vamos lá Então nossa primeira troquinha Então começa eu, né? Deixa eu voltar Então tá, começa você Essa cobrinha aqui, gente Olha aí, também dá pra lá Será, gente? O que eu tenho pra essa cobrinha aí? Ah, essa cobrinha já tá desnoteada, gente Vamos ver pra essa cobrinha Ah, gente Eu acho que eu tenho isso aqui, ó E aí? Mais? Olha, é original Ah, é original Mas a cobrinha não vai... Tá, deixa eu ver aqui Então tá, é aqui, ó Esse aqui Ó, gente É bem legal Mas se você quiser essa cobrinha só, o quê? É original É a minha de verdade Ó, eu tô vendo que não é a cobrinha de verdade aqui, né, gente? Hum... Ah, mais? Ah, não, Isabela Ah, não, gente, não... Ai, gente, não... Ah, não... Ah, não... Ah, não, gente... Ah, não, gente... Ah, não, Isabela, tanto de coisa pra essa cobrinha Agora é você Agora é a minha vez, gente Vamos ver aqui... Ah, tá... Uma coisa que a Isabela vai ficar querendo muito, gente É o meu povo pop it Olha só É o povo da carinha triste, da carinha feliz E a Isabela também tem um povo aqui, ó Eu acho que eu vou colocar ali Eita, vai gastar isso, Isabela, coloca Esse Ah, não, também vou fazer alguma coisa, quero mais Hum... É... É... Ai, gente, acho que eu fiz demais, né Ah... Gente... Gente, é o povo pop it A Isabela vivia chorando querendo esse povo, né, a gente não entendeu? Quando eu não tinha o meu, né Agora... Agora você Hum... Gente, eu vou ficar no povo de volta O meu povo Vai colocar o cubo? Aham Então tá Pelo cubo, olha, é bem legal, gente Olha, esse pop it aqui, é isso Só mais um Tem que colocar a toca do tubacete Ah... Não Com o coração Não, 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 não Pera aí, olha, tem um bem legal aqui Aqui, ó Ó, gente, isso aqui é bem legal, ó A observação, hein, buvinha? Ah... Acho que esse aqui é muito pequeno Ah, mas não é, mas é legal, né, gente? Ah, não, a Isabela tá querendo empobrecer Ah, gente, isso aqui é muito legal Ai, olha, só pra mentir, ó Ah... Não para, só vai ver com um monte Ah... Agora é a minha vez Nossa... O meu povo O meu povo O meu povo esquiste, gente, vai Meu povo aí Tem que saber com o meu povo aí Gente, meu bobeu é muito lindo, né? Não falei mal do meu povo Ah, sai fora, mais Isso nem é... Isso nem é... Isso nem é... Nem é... Só... É... Ai... Mais... Quais coisas boas aí, Isabela? Eu não Ah, eu não Ah... Ai... 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 Meu Deus do céu, gente O povo, gente Ai, Isabela Tá bom É... Gente, olha esse É muito legal, né? Olha, muito legal, Isabela Olha aí, ó Gente, ó Mais... É o povo do amor Ah... Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, aqui, gente, ó A placa do YouTube Ah... O Squish, gente Olha, Isabela, o Squish Ah, eu tenho vontade de negar Mas vamos lá, a gente chama Deixa o pop Tá bom Gente, agora é bem legal Esse caderno pop-it aqui, Isabela Mas tá usando essas folhas Não, mas não importa Não tem o pop-it Aí você vai usar as folhas ou pop-it Aí, vai, mais Ou quer dizer Mais, Isabela Gente, eu sei o que ela quer, gente Sabe o que ela tá querendo? Ela tá querendo a minha... Só aqui a minha... Não fala O meu pop-it do YouTube Ai, gente Eu acho que eu vou negar Ah, ai Ela pede Sua negra Deixa o pop Deixa o pop Deixa o pop Deixa o pop Eu aceito Não, não, não Esse não Eu quero esse copo aqui Não, Isabela Pode colocar aqui Eu quero esse aí Aqui, aceito Ah... Mas Ah, Isabela Você deixou o pop Eu recuso Ah Você tá mudando muita coisa Tadinha de você Eu não quero recusar Tadinha de mim É que você não quer dar o polvo É que eu tenho muita mãe pra desse polvo Gente, ó A Isabela tá vendo Olha o tanto de coisa que eu coloquei aqui Ela recusou Ah Ah Não vai, ai Eu quero esse polvo Vai Agora coloca uma É eu que vou colocar agora? É eu, né? Tá Mas você tá achando que essa placa vai ser fácil você ganhar ela, filha? Nega top Mais Ixi Mais 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 Eu tô dando Olha aqui Um, dois, três, quatro, cinco, por um Vinha, minha placa é top Vai Ah, sai fora Mais Ah, eu acho que vou recusar Estou dando muito Ah Ah Você foi? Recuso Eu também Recuso Vai Agora você Coloca uma coisa legal aí Isabela Essa bela gente até fica assim, ó Ai gente, eu tô fumando de vácuo, não vou ajudar as coisas não Ah Daqui Ah Coitada Então tá Deixa eu ver aqui Não, pera aí Você deu bastante nessa copa Ai gente, pra cá Ah, tu tá tão vendo essa cara que seria esse trinchato aí Ah não, mais Até esqueci Ah Tô aqui querendo Mais 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 Ah Ah Você não coloca nada Ah é Tem que ir pra alguma coisa Então tá Mas é Não Ah 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 Tá bom Vai Ah 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 Isabela Ah 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 Olha, eu estou dando um esforço, velho. Mas eu quero mais alguma coisinha, vai. Agora eu estou cheia de original. Aqui, vai. Vai, coloca coisa boa aí, Isabela. Eu não aceito, eu não aceito. Eu aceito. Você colocou? Eu peguei o meu polvo. Ah, mãe, gente, eu não aceitei. Eu aceito assim, rapaz, mas eu aceitei. Você colocou ele, eu aceitei. Ah, mas eu estava só fingindo colocar. Perdeu, Isabela, agora é meu. Tá bom. Ah, você nem queria tapar. Eu vou apertar a gente. Vai. Vou colocar. Tá bom. Mais aqui. Não vou colocar o fogo, não. Ah, eu queria tudo sem polvo. É, Bicos, não coloca o seu polvo também. Porque é meu polvo original também. Ah, coloca o seu polvinho que eu tenho oferta. Não, não. Ah, não. Vai. Vai. Acertou? Mais? Não, repulso também. Não, não. Não, não. Não, não. Ae. Vai, Isabela, com a graça. Tá me coloca o polvo. Esse, gente, o polvo. Aí, ó. o povo com o povo gente que que vocês acham ah não não pode colocar um pouco tô brava então vou colocar tá vai é mais 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 olha esse aqui isabela ah não vai recusar isabela eu tenho oferta para o meu negócio não quero isso não você ofereceu o toque por ele pessoal vou terminar esse vídeo por aqui porque ela não sabe brincar pessoal não vou mais rodado não porque você não quer colocar seu povo você vai ter que furtar muito mais me dá aquele outro povo ali também mais ai isabel ai olha o cu pronto mais 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 o cabelo é o próprio de caderno olha essa data de coisa e aí agora esse top gente olha aqui ó que de coração de abelha pronto Vai, Isabela. Eu quero dar ele. Vai, aceita. Olha, Isabela, o coco é um monte de coisa. Nem graça, Isabela. Você não coloca o povo para poder trocar. Ah, não vou ligar para cima não. Estou brincando. Vai, Isabela. Desgarra. Tem que desgarrar só. Vai. Eu estou brincando. A gente só vai ficar chorando para trocar o coco. Vai, Isabela. Pronto, aceitamos. Agora você vai ficar com isso aí. Gente, quem é povo? A Isabela. A Isabela está chorando. É verdade. Gente, a Isabela não sabe brincar de troquinha. Vamos lá. A Isabela não quer. A Isabela criou tanto que... Ah, não. Você quer meu povo? Ah, não é só. Eu estou muito bravado agora. Então, eu fico com meu povo. Então, pessoal, vamos terminar esse vídeo por aqui. Isabela não quis trocar o povo, tá bom? Não, agora acabou. Vamos amar esse povo. Pessoal, comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da troquinha. Eu ganhei uma parte. Olha, tá vendo? E eu não consegui deixar soltado o povo. Eu acho que eu ia pegar o povo dela, vocês estão vendo? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like se vocês querem mais vídeo de troquinha aqui. Porque a Isabela é difícil trocar, porque ela se apega demais, gente. Vocês viram aqui como que a cirrada briga aqui para troca, né? Porque ela é muito agarrada. Porque eu quero aquele polvo, ela não lava aquele polvo. Eu sempre vi um garrafo que começou a chorar quando eu fui tomar o polvo dela. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um super beijo para vocês e... Tchau, tchau!